Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, o complexo paralímpico. A importância de se investir também nas paralimpíadas. E claro, em atletas paralímpicos. Afinal de contas, o Brasil foi bem e muito bem na Olimpíada do Japão. Para conversar com a gente, nós temos a presença do deputado Ronaldo Anquieta. Deputado, eu quero agradecer a sua presença aqui no Arena Esportiva. Muito obrigado. Bom, meu amigo, eu me sinto honrado em receber o convite do Arena Esportiva para que a gente possa debater uma pauta muito importante. É o parado de esporto, que é a Paralimpíada, que é pensar na evolução do parado de esporto no estado do Rio de Janeiro. Com certeza, deputado. É muito importante mesmo, porque as pessoas precisam ser valorizadas. E nada melhor do que o esporte, que é um grande incentivo para todas as pessoas. E na Paralimpíada, o Brasil tem feito bonito, como fez bonito também esse ano na Paralimpíada do Japão. Deputado, eu pergunto ao senhor, a importância, então, de se investir em políticas públicas com pessoas com deficiência, o quanto isso ajuda a essas pessoas? E também, por que não dizer, por que não ajuda também o nosso país, o quanto isso pode ajudar o Brasil? Bom, Rui, primeiro é importante registrar que hoje o estado do Rio de Janeiro, ele tem aproximadamente 16 milhões de habitantes e mais de 3 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. E aí, meu amigo, é importante que a gente desenvolva as políticas públicas sólidas para pessoas com deficiência no estado do Rio de Janeiro. E a questão do centro de treinamento paralímpico, é importante frisar, que há dois meses eu estive em São Paulo e fui visitar o centro de treinamento paralímpico, aonde é gerido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, aonde o nosso Misael Conrado é o presidente do comitê e faz a gestão do equipamento. Na minha visita, eu fiquei encantado pelo que vi. Não só encantado pela estrutura, mas pela qualidade do trabalho desenvolvido pelo Comitê Paralímpico. E aí, meu amigo, a gente viu o resultado nas Paralimpíadas, aonde o Brasil ficou em sétimo colocado no ranking. Isso significa que o trabalho desenvolvido é um trabalho de excelência. E aí, nada mais justo do que a gente ter um equipamento desse porte no estado do Rio de Janeiro. Como eu falei, mais de 3 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro possuem algum tipo de deficiência. Então, precisamos ter políticas sólidas que possam atender a esse público, muitas das vezes esquecido. Com certeza. João Saldanha, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, na Rádio Jornal do Brasil e na Super Rádio Tupi, costumava dizer o seguinte, São Paulo é um país vizinho que fala uma língua parecida. E ele costumava dizer isso por quê? Porque São Paulo é a mola mestra do Brasil, sendo a capital e depois vindo ao interior. E aí que vinha o Rio de Janeiro, né? Eu pergunto ao senhor, o senhor teve lá nesse complexo paralímpico em São Paulo? Por que o Rio de Janeiro não tem? E não tem ainda. É possível que também nós tenhamos um complexo paralímpico aqui no Rio de Janeiro, daquele jeito que o senhor viu lá em São Paulo? Meu amigo, eu tenho certeza que é possível a gente ter o equipamento daquele porte no estado do Rio de Janeiro. Como te falei, o que eu vi ali foi amor. E um amor que gerou resultado na Paralimpíada de 2021. E aí, meu amigo, hoje, se a gente for olhar para os resultados da Paralimpíada, aonde a gente ficou em sétimo lugar, e aí, assim, é preciso ter um olhar diferenciado. E aí, como presidente da Comissão de Esporte da LERD, eu apresentei o projeto 4559 de 2021, que implementa o primeiro centro paralímpico do estado do Rio de Janeiro. Muito bom. Muito bom. E a ideia, essa ideia que o senhor fez através desse PL, aqui na LERJ, na Assembleia Legislativa, qual é a ideia? Tem um local em que a gente pode ter esse complexo, que a gente possa ter, assim, essa pedra fundamental para que a gente possa lançar, e isso sair, assim, de um PL, que o senhor já protocolou aqui na LERJ, o projeto de lei, que vire lei, para que o estado do Rio de Janeiro também tenha esse complexo paralímpico. Qual é a ideia do senhor? Na verdade, no PL, a indicação é a cidade de São Gonçalo. A gente pensou ali, aonde era o antigo piscinão de São Gonçalo. Então, na verdade, é um local de extrema acessibilidade, você tem acesso a Rio de Janeiro, Baixada, Tanguá, Itaboraí. Então, assim, é um local de fácil acesso, um local acessível, e além de você ter o equipamento que vai atender toda aquela região, você vai ali fazer a revitalização da área. O que é muito importante, deputado. E aí, meu amigo, quando eu pontuei a cidade de São Gonçalo, São Gonçalo, ela tem um IDH muito baixo. É o 14º do estado do Rio de Janeiro, segundo o IBGE. Então, como eu falei, é importante a gente construir, é importante a gente desenvolver políticas públicas sólidas que gerem resultado para o estado do Rio de Janeiro. E aí, como eu te falei, a minha indicação é para que seja feito na cidade de São Gonçalo. Uma cidade com mais de um milhão de habitantes, e uma cidade que eu tenho certeza que este equipamento vai ter um glamour, vai ter um olhar diferenciado. Eu posso falar para você, assim, com muita clareza, eu tive com o nosso prefeito, Capitão Nelson, onde a gente conversou sobre as necessidades de São Gonçalo, e aí ele deixou muito claro, falou assim, deputado, toda ajuda para a cidade é importante. São Gonçalo precisa sair do esquecimento, e precisa crescer, precisa desenvolver. E aí, assim, a nossa proposta é para que este equipamento esteja na cidade de São Gonçalo. E eu pergunto ao senhor, nós estamos vivendo a discussão agora de um novo regime de recuperação fiscal, que vai ter aí um prazo de 10 anos aí pela frente. A ideia, dentro daquilo que o senhor já propõe no PL, nesse projeto de lei, para que o centro paralímpico seja na cidade, no município de São Gonçalo, vizinho ali a Niterói, vizinho aqui ao Rio de Janeiro, e com facilidade de acessos aí a outros municípios, que o senhor também citou. Pode ser uma parceria público-privada para que ela também ajude a impulsionar e isso possa sair do papel e se torne uma realidade, deputado Ronaldo Anquieta? Meu amigo, na verdade, a gente já começou esse diálogo. E assim, hoje a gente está num momento que a Paralimpíada, quer dizer, que o Paradesporta, ele apresentou um resultado diferenciado. Altamente positivo, deputado. Altamente positivo, porque foram 22 medalhas de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, 72 medalhas, diferente da Olimpíada, em que o Brasil ficou em 12º lugar, com 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, com apenas 21 medalhas. Veja só, 72 medalhas na Paralimpíada e 21 na Olimpíada, deputado. Agora você imagina, se a gente tiver esse equipamento no estado do Rio de Janeiro, a gente com certeza para a próxima Paralimpíada, olha aonde a gente vai chegar. Com certeza. De ter uma estrutura adequada, adaptada, inclusiva, para atender esse público específico. Eu tenho certeza que a gente fica numa próxima Paralimpíada entre os cinco melhores. Com certeza. E mais, os atletas, muitas vezes, eles até saem do estado do Rio de Janeiro para treinarem, digamos assim, lá em São Paulo, no interior, ou até mesmo em outros estados. Porque, lamentavelmente, o senhor sabe, o Rio de Janeiro está vivendo, o estado do Rio de Janeiro vive uma crise muito forte. O município do Rio de Janeiro não é diferente. Nós temos equipamentos que hoje praticamente deixaram de existir. Estádio Célio de Barros, de atletismo, né? Ali não existe mais, virou uma área de estacionamento do Maracanã. Nós temos o Maracanãzinho, que também não está funcionando, apesar de estar ali ao lado do Maracanã, né? Do complexo Maracanã. Nós temos o Parque Aquático Júlio de la Mara, que está em funcionamento. Mas por que, então, não fazer isso que o senhor propõe? Não é verdade, deputado? Investir no esporte, investir na Paralimpíada, fazer com que essas pessoas se tornem pessoas úteis, cada vez mais úteis, e demonstre o exemplo para as demais pessoas também, deputado. É, como eu te falei, é fundamental investir no esporte como desenvolvimento social, para que a gente possa chegar ao lugar mais alto do pódio. Com certeza. E isso foi demonstrado na Paralimpíada em 2021. Com certeza. O resultado que foi envolvido pelo Comitê Paralimpíada Brasileiro, por todas as instituições que desenvolvem o paradesporto, mostraram que tem um trabalho diferenciado. E aí é importante a gente valorizar isso. Valorizar isso dando estrutura adequada para que a gente possa melhorar a nossa posição no ranking internacional. Eu não tenho dúvida, isso eu não tenho dúvida mesmo, que as empresas vão querer investir bastante na Paralimpíada. Porque nas modalidades, o Brasil conquistou 72 medalhas na Paralimpíada. Foi um exemplo na Olimpíada, agora do Japão. E por que na Paralimpíada, na Paralimpíada, que eu digo do Japão? Por que então as empresas não vão querer investir, não vão querer mostrar as suas marcas nesses atletas paralímpicos? O senhor também tem conversado, tem pensado a respeito dessa possibilidade, das parcerias, do investimento, do patrocínio, conseguindo fazer com que esse projeto vire lei e se torne uma realidade para nós aqui do Estado do Rio de Janeiro? Bom, como eu já te falei, eu já comecei a conversa com as empresas. E assim, meu amigo, com o resultado que foi a Paralimpíada em Tóquio, meu amigo, está todo mundo hoje com um olhar diferenciado, querendo apoiar essas ações, querendo investir, porque viu que o Brasil se tornou uma grande potência. Com certeza. E essa grande potência em que a gente sabe que o Brasil é muito rico na área de esporte, também na área da cultura, porque eu digo assim, olha, o esporte, principalmente o futebol, ele faz parte da nossa cultura, como faz o samba, e a gente sempre diz assim, carnaval, samba e futebol, correm ali juntinhos, correm paralelos, lado a lado, um ao outro. E esse investimento que o senhor pensa, que o senhor tem essa mentalidade com as pessoas deficientes, eu acho que isso só vai trazer um engrandecimento maior, não só para o nosso Estado, não só para a visibilidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas por que não dizer também para o Brasil e para o mundo? O senhor concorda com isso, deputado? Concordo. Como eu te falei, na verdade, é importante pensar no esporte de forma geral, não só o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, mas pensar na construção de uma política pública nacional, aonde você tenha equipamento, você tenha estrutura, você tenha profissionais preparados, para que a gente possa colher isso na próxima Paralimpíada. Com certeza. E essa visibilidade que o senhor está tendo, juntamente com a parceria, com o Comitê Paralímpico, com as confederações, com as federações, eu acho que isso só vem engrandecer ainda mais o país, principalmente lá no exterior, porque nós estamos precisando disso. Porque o Brasil, ele é tido como o país do futebol, somos pentacampeões do mundo em uma Copa, mas a gente também tem que pensar nas outras pessoas. E a Paralimpíada tem demonstrado, tem trazido resultados altamente positivos para o país, do quanto é importante valorizar essas pessoas e também investir nesta marca, a marca de uma Paralimpíada. E por que também não fazer isso? Nas escolas. Como nós temos os jogos escolares, que são em vários estados, se intercalam, podemos também ter esses jogos escolares dos paralímpicos? Qual é a ideia que o senhor tem em relação a isso? Bom, meu amigo, eu fico feliz da gente estar justamente discutindo esse tema, porque assim, o esporte, ele tem projetado o nosso país de uma forma, meu amigo, hoje a gente não consegue mensurar. É verdade. O esporte é uma ação positiva, ele tem levado para os outros países o que tem de melhor no esporte brasileiro. E aí, meu amigo, o que você está pontuando, quando a gente começa a colocar esse tema em discussão, são várias ações que a gente precisa trabalhar. A gente precisa ter equipamentos, como eu falei, a gente precisa ter uma mão de obra qualificada para que possa desenvolver e dar resultado a esses novos atletas e ter as competições. As competições municipais, estaduais, precisa se criar essa rotina, precisa criar essa cultura esportiva, quer dizer, parada esportiva no estado do Rio de Janeiro. E tenha certeza que isso são ações que a gente vai estar levando, colocando na pauta da comissão, para que a gente possa, assim, ter um olhar diferenciado para que o estado do Rio de Janeiro se torne essa grande referência no Pará de Porto. Com certeza, deputado. Na segunda parte do Arena Esportiva, nós vamos voltar a este tema, do quanto é importante se investir nos atletas paralímpicos e também do PL, do projeto de lei de sua autoria, do deputado Ronaldo Anquieta, que já está aqui na Lerje, a respeito do complexo. A ideia dele é que seja construído em São Gonçalo, no Grande Rio. Já, já, a gente volta no Arena Esportiva.